Música Veja agora os destaques do TVL Notícias de hoje. Moradores da rua Imigrantes no Passo Manso comemoram a assinatura de ordem de serviço para a pavimentação da via. Falta de visibilidade provoca risco de acidentes em trevo do bairro Fortaleza. Parlamentar, vistoria, manutenção em via pública no bairro Itopavazinha. Essas e outras informações agora aqui no TVL Notícias que está no ar. Música O projeto de lei pretende auxiliar no combate às pichações em Blumenau. A proposta é de autoria do vereador vice-presidente da Câmara, Beto Tribes, e prevê multa aos pichadores, além de proibir a venda de tinta spray para adolescentes nas lojas. Se a lei for aprovada, as lojas terão que cadastrar os compradores do spray e guardar os dados por dois anos. Quem descumprir esta norma ficará sujeito a multa de R$ 4 a R$ 8 mil. Já os pichadores que forem surpreendidos poderão pagar multa de até R$ 1.600 e ficarão impedidos de participar de concurso público aqui do município. Se for um adolescente, serão os pais responsáveis que deverão pagar a dívida. Os valores das multas devem ser revertidos para um fundo municipal de segurança pública. A cidade de Curitiba já tem um projeto de lei semelhante a este. Aqui em Blumenau, a proposta deve ser apresentada já nesta semana pelo vereador Beto Tribes. Começam obras de pavimentação da Rua dos Imigrantes, no bairro Passo Manso. O TVL acompanhou a assinatura da ordem de serviço. Os moradores da Rua dos Imigrantes, no Passo Manso, foram beneficiadas com a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação asfáltica, além dos serviços de sinalização da via. O ato oficializou o início das benfeitorias, que vai permitir aos moradores conviver com uma rua mais segura e, o que é mais importante, sem lama e poeira. Mais de 10 anos de luta, uma década com as pessoas convivendo com pó, convivendo com a lama, uma dificuldade muito grande em termos de qualidade de vida. Isso é uma questão até de respeito a toda essa comunidade que, por tantos anos, se uniu, reivindicou, lutou. E agora, de fato, com a assinatura da ordem de serviço, o compromisso do meu governo, da nossa administração, a nossa visão, a gente só assina a ordem de serviço quando a obra, de fato, vai começar e vai iniciar. A importância dessa obra ser assinada a ordem de serviço nesta noite, para mim, foi uma grande alegria, porque é uma luta de muito tempo que a gente vinha fazendo com essa comunidade. O investimento total na via será de R$ 511.981,00, recursos do governo federal, através da emenda parlamentar do deputado do Partido dos Trabalhadores, Décio Lima. Aqui nessa comunidade eu tive a honra de asfaltar a Guilherme Perno, ao tempo que também asfaltamos a Johan Hoff, a José Reuter e a Johan Haddlis. É uma comunidade que necessitava receber o asfaltamento da Rua dos Imigrantes para que nós pudéssemos ter esse processo concluído. Uma meta importante na captação de recursos para que a gente consiga buscar a pavimentação. A pavimentação não é simplesmente a pavimentação, é tirar a lama, é tirar o pó, é dar mais qualidade de vida para as pessoas. As melhorias na Rua dos Imigrantes vão cobrir uma área total de 408 metros de extensão. O prazo de execução é de 180 dias. Eu quero abraçar todos os moradores dessa rua, toda a comissão de rua, a dona Alice, a dona... todas aquelas que fizeram parte da associação dos moradores aqui do Morro dos Imigrantes, a Gauncha, a Cleusa, a dona Alice, que sempre vieram batalhando para melhorias dessa rua. Uma luta que foi iniciada ainda na legislatura passada, pela bancada do nosso partido, na pessoa do ex-vereador Vânio Salme, que foi um grande guerreiro. E também, assim que assumimos, em janeiro de 2013, começamos a acompanhar. Começamos a acompanhar na expectativa e na luta para que esse recurso não fosse perdido. Parabenizar a atual administração, o prefeito Napoleão e a sua equipe, por conseguir garantir que esse recurso não fosse perdido, fosse aqui aplicado. Parabenizar o nosso deputado, que tem ajudado, tem sido parceiro de Blumenau, muitas outras obras aí vão ser assinadas, ordens de serviço com emendas parlamentares do nosso deputado. Um povo que foi transferido para o loteamento de imigrantes, um belo espaço, um belo espaço de convivência, e tinha essa deficiência. E quis a história que eu pudesse participar de todos os momentos, desde o momento de nascimento de imigrantes, do momento de luta de imigrantes, da organização da comunidade de imigrantes, e agora é o momento de encaminhar a obra que era tão esperada, também muito esperada pela comunidade de imigrantes, mas aqui quero fazer o registro da participação direta do então vereador Vânio, da participação direta do deputado Décio Lima, que foi prefeito da nossa cidade, do compromisso do governo Napoleão, que assumiu o compromisso de executar esta obra, e da nossa participação ao longo desse tempo. Cidades de todo o Brasil estão buscando informações aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau sobre a lei que permite a presença de doulas nos hospitais durante os chamados partos humanizados. A proposta de lei é de autoria do vereador Mário Ildebran, e foi aprovada pelo Plenário do Poder Legislativo. Já pediram, na íntegra, o projeto de lei aqui de Blumenau, uma voluntária de um hospital público de Belém do Pará, a Câmara de Vereadores da cidade de Londrina, no Paraná, e um vereador do PT de Sorocaba, em São Paulo. Seja a seguir depois do intervalo. Falta de visibilidade provoca risco de acidentes em trevo do bairro Fortaleza. Parlamentar, vistoria, manutenção em via pública, no bairro Itopavazinha. Se você é contra isso, por que fazer zigue-zague no trânsito? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. Associação de Surdos de Blumenau, a ASBLU, promoveu um evento esportivo para comemorar os 25 anos da entidade. As atividades foram na FURB durante o último final de semana e reuniu mais de 150 atletas surdos de Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Brusque, Jaraguá do Sul, Porto União e aqui de Blumenau também. O presidente da Câmara de Vereadores, Wanderlei de Oliveira, esteve neste evento no final de semana, representou o Legislativo e parabenizou o trabalho desta entidade. Risco de acidentes em trevo de acesso à via expressa parlamentar quer solução para a falta de visibilidade em cruzamento da rua Fritz Kegler. As marcas de freada na pista e os pedaços de veículos espalhados pelo trevo evidenciam os acidentes que já aconteceram neste local. O cruzamento na rua Fritz Kegler dá acesso à via expressa e os motoristas sabem do perigo que é passar por aqui. Eu quase bati, outro dia eu vinha vindo aqui e o cara da frente bateu ali. Vinha um carro, a gente não enxerga lá para baixo. Você chegou a ver algum acidente aqui? Eu vi, eu passei aqui, eu vim atrás do carro que bateu. E outro dia quase que... Não, é que quando a gente vem aqui não enxerga nada. Sempre muita atenção, né cara, porque é bem perigoso mesmo. Faz de vez em quando aqui? Passa sempre por aqui, esse mato obstrui bastante, é um ponto cego. Não sei se tem que botar um espelho, de alguma forma melhorar, né? Já deu vários acidentes aqui, né? Pode ir só olhar para o chão e ver os cargos de vidro aí. O vereador Marcelo Lanzarim foi até o local para reforçar a necessidade de mudanças no cruzamento. O próprio parlamentar quase já sofreu um acidente neste trevo. Numa outra ocasião, até o mato estava um pouquinho mais alto, né? Mas também quase acabei colidindo aqui o carro justamente por ter essa dificuldade, né? Ou seja, quem para aqui para dar preferencial de quem vem, acaba em função do mato tendo uma dificuldade muito grande de poder visualizar o veículo que vem no sentido contrário. A intenção do vereador é solicitar às Secretarias de Serviços Urbanos uma solução definitiva para a falta de visibilidade. Além da roçagem do mato, é necessário ampliar o ângulo de visão dos motoristas. Até porque roçar, a gente sabe que em poucos dias o mato cresce. Eu acredito que o que a gente precisa fazer aqui é baixar um pouco o nível desse canteiro, né? Ou até mesmo colocar um paver ou alguma coisa que impeça que o mato cresça e traga uma solução definitiva aqui para esse local. O Cine de Blumenau tem ofertas de emprego para contratação imediata. São várias vagas, dê uma olhada aí na sua tela, entre elas ajudante de carga e descarga, assistente de vendas, auxiliares em diversas áreas como você vê aí, costureira, cozinheiro, educador social, eletricista, garçom, marceneiro, mecânico, pedagogo, pedreiro, servente, estalhador, tecelão, técnico de enfermagem, vendedor e zelador. Os interessados devem procurar o Cine no endereço e também com os documentos que já estão aparecendo também aí na sua tela. Os servidores públicos municipais de Blumenau podem entrar em greve a partir desta quarta-feira, a partir de amanhã. Na última assembleia na semana passada, a categoria dos servidores municipais rejeitou a proposta de reajuste salarial oferecida pela Prefeitura. Amanhã, nove horas da manhã, os servidores têm outra assembleia para decidir o futuro dessas negociações entre trabalhadores e município. A oferta da Prefeitura é de repasse do INPC de 5,8% e aumento de R$ 1,50 no Vale Alimentação. Já os servidores querem aumento de R$ 5,00 no Vale, além da reposição das perdas salariais. Quando o bairro Itopavazinha recebe obras de pavimentação parlamentar, vistoriou os trabalhos. A fiscalização foi na Rua Vale do Celque. O vereador Beto Tribes esteve no local, depois de reivindicações das comunidades feitas pelo parlamentar ao Executivo. O vereador gostou do que viu. E a Secretaria de Serviços Urbanos, através do fiscal E10, realmente fizeram um excelente trabalho aqui. Não somente um trabalho de roçagem, sim com o maquinário, com as caçambas, retirando os entulhos, dando condições de tráfego, mesmo que é uma rua de tráfego de caminhões pesados, porque dá acesso a uma importante pedreira da nossa região. E esse tráfego pesado inviabilizava as pessoas em estar caminhando nessa rua ou até passando de bicicleta, tinha essa dificuldade. E esse excelente trabalho de manutenção que foi dado aqui no Vale do Celque realmente possibilita novamente o pedestre, a pessoa de bicicleta, enfim, a mobilidade com mais normalidade, apesar da rua ainda ser de macadâmia. O parlamentar constatou também que o trecho da rua, onde o fluxo de caminhões é maior, está sendo molhado para minimizar a poeira da região. Isso é uma obrigação da pedreira pelo grande tráfego de caminhões que utilizam a rua Vale do Celque. E a poeira, como todos sabem, prejudica a saúde, não é bom para a comunidade. É obrigação da pedreira quando ela recebeu o alvaro para poder estar explorando essa pedreira nessa localidade. A via possui dois quilômetros e meio. Mesmo molhando a poeira, ainda incomoda aqueles que moram por aqui. Durante a visita, o parlamentar adiantou que já fez reivindicações de executivo e a pavimentação da rua Vale do Celque será feita. Tenho trabalhado, utilizado a tribuna, reunido com a comunidade, buscando a pavimentação dessa importante via do nosso município. Ela hoje já está contemplada, já está conveniada, está passando por um processo burocrático que imaginamos que efetivamente essa pavimentação deva estar começando em dezembro ou janeiro de 2015. Esse é o compromisso do governo com este vereador e com a comunidade do Vale do Celque. Livros poderão ser doados durante o Festival Interdisciplinar de Comunicação da Faculdade Ibsosiesc. Durante o ICOM, os acadêmicos e visitantes deste festival terão a oportunidade de entregar livros em bom estado logo no hall de entrada da instituição. Depois, será escolhida uma escola aqui da cidade beneficiada que vai receber os livros doados. Quem não puder entregar os livros na Faculdade Ibsos poderá entrar em contato com a instituição e o festival, lembrando, acontece entre os dias 2 e 5 do mês de junho, mês que vem. O Rotary Clube de Blumenau Oeste promove no próximo final de semana o sétimo torneio de tênis Rotary Solidário. A competição acontece nas quadras do Clube Bela Vista Country, ali de Gaspar. As inscrições seguem abertas até amanhã e, para participar, não é necessário ser filiado a alguma federação ou ser sócio do clube. São 10 categorias em disputa e a expectativa é a presença de 250 tenistas. A arrecadação, com as inscrições, será revertida para entidades assistenciais. Vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo para esta terça e para os próximos dias. Dá uma olhada aí. Você sabia que o primeiro grupo de canto de Blumenau surgiu em 1863? Aliás, o canto coral foi e é uma presença viva aqui na região. Registros revelam que a primeira associação de canto de Blumenau foi a Gesenwaraim. Nas igrejas, os corais sempre foram uma forte característica. A imagem que você vê aí mostra o coral misto da Igreja São Paulo Apóstolo de Blumenau, com a presença do párago Frei Brás Reuter, que era o responsável por esta comunidade, a atual matriz e muito querido pela sua contribuição também na construção da catedral que hoje tem no centro de Blumenau. A gente lembra que amanhã tem programa Nossa Gente inédito aqui pela TVL, Vilmar Minosso, entrevista desta vez o professor Diderot Carli. O programa vai ao ar uma da tarde desta quarta-feira, com reprises durante toda a semana aqui na TVL. E hoje à tarde, a gente mostra para você ao vivo a sessão ordinária, direto do plenário, a partir das três da tarde. À noite, às nove e meia, você pode acompanhar a reprise aqui pela TV da Câmara. Obrigado pela sua companhia, uma boa terça-feira para você e até a nossa próxima edição aqui do TVL Notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho